Mais pra cima Aqui? Não mais pra cima Aqui? Sim Então vai, 1, 2, 3 e... Já! Olá pessoal Quer intervenção de tivés? Então veja esse vídeo até o final Preste muita atenção na entrevista da Doutora Paula Vem comigo! Tia família vem comigo, né? Vem comigo! Tia família vem comigo, né? Tia família vem comigo, né? Tia família Tia família específico Tia família Tia família E eu vim falar sobre a importância da natação para as crianças nessa primeira infância. Para mim, como mãe, sempre foi fundamental ter minha filha na natação, desde os seis meses que eu levo ela. Porque como pediatra eu sei das importâncias da natação e é isso que eu vim falar com vocês hoje. A natação para um bebê é muito importante, primeiro pelo contato com a água, o desenvolvimento de questão respiratória, a socialização do bebê, o contato com a mãe ou com o pai dentro da piscina nesse comecinho, que é quando as crianças ainda entram com os pais, toda a parte respiratória, desenvolvimento da parte respiratória, cardiorrespiratória e hoje em dia que a gente tem visto o quanto tem aumentado a obesidade infantil, o gasto de energia, de caloria com a natação é muito importante para o bebê, para a gente tentar evitar ou arrumar formas de diminuir o risco de obesidade infantil nessas crianças que praticam atividade física. E já desde bebezinhos, permitir que eles possam começar a criar uma rotina, um gosto pela prática de atividade física. Então, eu vim falar disso com vocês hoje e uma coisa que chama bastante atenção, que a gente percebe, é que vai chegando essa época de começar outono, inverno, dar uma esfriadinha, os pais tiram as crianças da natação e a gente tenta orientar que não façam isso, a não ser que a criança tenha por orientação médica, que a gente tenha um atestado, que oriente que essas aulas sejam suspendidas. A prática e a continuidade é muito importante, tanto para a evolução da criança nessas aulas, quanto para criar, aumentar a possibilidade da criança desenvolver toda a sua parte imunológica, ajudar essas doenças respiratórias, que pelo contrário, a natação ajuda, tanto nessa questão de asma, a criança que tem bastante quadro respiratório. Então, isso é fundamental. O que a gente orienta é que a criança e os pais protejam essa criança no final da aula, na hora que for sair da piscina para o vestiário, sempre proteger com uma toalha seca, proteger a cabecinha para ele sair bem quentinho, colocar um chinelo. Já mesmo na academia, onde a criança pratica atividade, dar um banho morninho, para que a criança não tenha nenhum choque brusco de temperatura. Então, assim, não suspendam as aulas de natação da criança quando começar essa parte de outono e inverno aí, que dá uma esfriada, né? Não sei, dependendo da região que a gente tiver aqui no Brasil, esfria muito, né? Mas, sendo dentro de um ambiente fechado, onde a criança possa tomar um banho, sair protegida, enxugar bem no banho na orelhinha, né? Deixar a criança bem sequinha depois do banho, tentar secar o cabelo. Então, dessa maneira, a gente só estaria trazendo para a criança benefícios, né? Com a natação. E, então, é isso. Eu queria falar para vocês que a natação é muito importante nessa primeira infância e a gente sabe que para o resto da vida é uma das modalidades esportivas que quase não tem contraindicação, né? Até para idosos, questão de impacto das atividades, de machucar, é uma atividade física difícil de que a criança se machuque. Se bem orientada é uma atividade maravilhosa, né? O risco de afogamento, a parte defensiva da criança aprender a se defender dentro da piscina em caso de algum acidente. Então, ao meu ver, isso é uma das coisas mais importantes da natação nesse comecinho. Então, fica aí a minha dica como pediatra, como mãe. A natação é fundamental, tanto para a criança, para os bebezinhos que estão começando, para as crianças um pouco maiores e, enfim, para o resto da vida. Então, levem seus filhos para a natação. Não tirem eles da piscina na época de outono e inverno, na época que esfria. E um beijo para todo mundo e fiquem com todos.